Gente, estamos aqui numa linha de trem elevada que foi totalmente revitalizada. Moradores daqui não estavam gostando de ter essa coisa parada, crescendo um ano de vegetação. E daí o que eles fizeram? Ao invés de demolir isso tudo, eles pegaram essa linha de trem e revitalizaram. E fizeram mais uma atração turística aqui para Nova York. E nós temos vários cantinhos, sabe? Como esse que a gente está aqui agora. Ele de novo é orgânico, que combina com a cidade. A gente tem ao entorno um monte de prédios diferentes. Isso é bacana daqui, você consegue ver uma diversidade de estilos. Os prédios aqui têm arquiteturas totalmente diferentes. Você vai ver um prédio super antigo e você vai ver um prédio totalmente arrojado. É uma criatividade sem fim. Quando eles criaram o Highline Park, todos esses prédios em volta passaram a ter uma valorização absurda. Porque ao invés deles estarem perto de algo desativado, eles estavam perto de um local de prazer, de bem-estar, de equilíbrio. Então, eu acho que a dica aqui da gente é você sempre procurar pegar um defeito, pegar algo que não está legal e transformar através da sua criatividade em algo que seja bom. Não importa se é uma linha de trem, não importa se é uma árvore que nasceu no lugar errado e está te incomodando. O importante é sempre procure reciclar. A sustentabilidade está muito em moda agora, as pessoas estão prestando atenção nisso e eu acho que a gente deve levar isso para a nossa vida também.